Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Eu acho interessante como todos os boys loves sempre vai ter uma cena que vai te marcar de uma forma positiva ou negativamente. E eu adoro quando eles fazem isso com uma empolgação tão grande, quando eles capricham ali na edição, quando eles capricham ali na forma como eles vão fazer aquela fotografia, ou quando eles não fazem isso e deixa tudo ser bem tosco pra gente ter aquilo marcado na nossa mente e a gente ficar assim, meu Deus do céu, o que rolou aqui? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas cenas que me marcaram. Umas foram boas, outras foram ruins. E aí fica no critério de vocês pra vocês acharem se elas foram boas ou se foram ruins. Porque eu vou tentar falar aqui de uma forma um pouco neutra, mas eu também quero saber de vocês quais foram as cenas que te impactaram de alguma forma nos boys loves. Então comente aí embaixo, porque eu vou estar dando uma curtida no seu comentário. E quem sabe eu posso fazer uma parte 2 aqui desse vídeo. Mas é isso, cheio de delongas. Bora pra esse vídeo, bora falar sobre essas cenas, porque eu tenho um pouquinho de coisas pra falar pra vocês, porque... Ai, gente, olha, eu tô me lembrando das cenas que eu coloquei. Mano, tem umas que são absurdas, velho. Gente, eu vou começar esse vídeo já com uma cena zoeira. Eu vou falar da cena de Oh My Assistant. E cara, essa cena, ela me marcou de uma forma que eu não sei como eu posso explicar pra vocês. Por quê? A gente tem ali um momento onde o cara que é o desenhista, né? O cara que é o autor ali dos graphic novels, ele quer fazer uns desenhos de umas posições diferentes. Então ele pede pro assistente dele pra ele poder interpretar ali, fazer umas danças pra ele poder desenhar ali o cara, fazer algumas fotos pra ele poder ter uma referência. E aí, gente, eu não sei como isso acontece, porque o cara, ele fica ali meio que de quatro aí, do nada, ele escorrega, ele cai ali, bem... Sabe? Tipo, bem ali. E eu fiquei assim, mano, não é possível que eles estão fazendo isso nessa série, mano. Ei, poxa de puta! Oh My Assistant é um boys love que é muito escrachado. Mas essa cena, gente, ela foi uma cena que eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu ri bastante. Nossa, gente, eu soltei tanta gregalhada quando assisti essa cena. Mas o que mais me surpreende em Oh My Assistant, é que se a gente lê a graphic novel ou o Manoir, a gente vê que tem muita coisa que é muito diferente. Eu fiquei chocado quando eu li o Manoir, porque tem muitas diferenças do Manoir para a série. Na série, eles cortaram muitos personagens, são super importantes para o enredo. Tanto que quando você assiste a série, você fica meio que curioso pra saber o que que tá acontecendo com o personagem. E aí eu fui ler o Manoir e eu fiquei assim, cara, por que eles não deixaram isso na série? A série tem 15 minutos de duração. Tinha umas cenas que eram super desnecessárias, que se eles colocassem o que tava no Manoir, teria feito muito mais sentido. Então depois que eu li o Manoir de Oh My Assistant, eu passei a gostar mais do Manoir do que da série. É muito diferente, é muito divertido. E você vai rir muito, muito mesmo. Mas essa cena, gente, ela me marcou de uma forma que não tá descrito no papel. Eu ri muito com essa cena, cara. Eu ri muito. A próxima cena que eu trago pra vocês me marcou de uma forma muito positiva. Eu estou falando do momento onde a gente tem aquele desfile em Not Me, onde a gente tem o desfile de várias pessoas LGBTs passando ali sobre uma bandeira LGBT, né? E aí a gente vê os personagens, eles se aproximando. A gente vê o personagem do Off e do Gunn, eu não lembro o nome deles. Mas aí tem um momento em que o Off, ele pega a mão ali do Gunn, e aí eles começam a gritar ali fora não sei o quê, fora não sei o quê. E aí tem a bandeira LGBT. Cara, essa cena é muito linda. E ela me marca de uma forma tão incrível. Eu já disse pra vocês que eu já reassisti Not Me várias vezes. Inclusive, em dezembro, eu vou reassistir Not Me junto com os membros. Então se você quiser assistir Not Me, seja membro aqui do canal pra você poder assistir junto comigo. porque é uma série maravilhosa. E eu tô muito ansioso pra reassistir com os membros. Você pode se tornar membro aqui do canal através do Clube de Membros ou através do Apoia-se. No Clube de Membros, você paga cartão de crédito ou PicPay. Já no Apoia-se, a gente tem a opção de Pix e boleto também. Então você escolhe uma dessas opções, você se torna membro do canal e ainda recebe mais de 300 conteúdos exclusivamente no seu celular, pagando um valor a partir de R$7,99 mensais. Então, gente, se torne membro aqui do canal. Aproveite os conteúdos porque tem conteúdos maravilhosos. Inclusive, tem grupo no Telegram que bomba bastante, tá? A gente comentou ali em Friends, gente, naquele grupo até cansar. Meu Deus do céu, a gente falou muito naquele grupo. Então entra em nosso grupo no Telegram pra membros porque ele é maravilhoso. Voltando aqui em Not Me, essa cena de Not Me, gente, é maravilhosa. Eu gosto muito de Not Me porque é uma série que ela me faz eu pensar em várias questões sobre a minha vida. E toda vez que eu vejo Not Me, eu fico naquela vontade de poder lutar por justiça, de buscar uma igualdade. E eu falo assim, mano, eu vou sair nas ruas, eu vou começar a gritar. É isso, bora lá, gente! Vamos manifestar os nossos direitos. Justiça! Cara, Not Me é uma série que ela tem esse poder transformador dentro da gente e esse poder revolucionário. Eu gosto bastante dessa série. Acho que é uma série muito bem feita. Pra mim, é a melhor série da GMM TV. Acho que ela foi muito, muito, muito bem feita em todos os aspectos. E essa cena, gente, ela é sensacional. É maravilhosa. Por isso que ela tinha que estar nesse vídeo, né, gente? Porque ela é marcante de todas as formas. Interrompemos essa programação pra eu dar um recadinho especial pra vocês. Gente, no dia 23 de dezembro, às sete e meia da noite, vai rolar aqui no canal a Mega Live de Natal. Uma live onde vamos celebrar essa data maravilhosa. É minha data favorita do ano. E vocês são os meus convidados de honra. Se vocês quiserem participar dessa live, onde eu vou abrir presentinhos, vou ler cartinhas de vocês, vocês podem estar me mandando para esse endereço que está aparecendo aí na tela. E caso você não possa mandar presentinhos físicos, mas você quer mandar brinde especial, você quer mandar alguma fanart, algum e-mail, falando alguma coisa aqui pro canal, o e-mail é queridotai.com. Então, fique à vontade pra você participar da nossa Mega Live de Natal. Vai ser uma live muito, muito especial. E eu quero ligar para alguns de vocês. Então, se vocês quiserem colocar o número de telefone de vocês no e-mail, pode colocar que durante a live eu vou ligar para alguns de vocês, tá bom? É isso. Esse foi o recadinho que eu precisava dar aqui pra vocês. Participem. Não me deixem flopar, por favor, porque eu tô muito ansioso pra essa Mega Live de Natal. Eu acho que vai ser, ó, maravilhoso. Espero vocês lá, hein? Dia 23 de dezembro, sete e meia da noite, aqui no canal. Outra cena muito marcante pra mim, porém, nesse caso, não foi de uma forma muito positiva. Eu vou falar de The End of the World with You. Mano, o que foi aquela cena do garoto que era o Goku e tinha superpoderes, aí ele vai e sopra o meteoro? Gente, eu acho que só de eu falar isso pra vocês, vocês já sabem o nível dessa série. The End of the World with You é uma série confusa. É uma série que você não sabe o que eles queriam fazer quando eles começaram a produzir aquele boys love. Eu acho os atores incríveis. Eu acho que eles atuam perfeitamente bem. Porém, esse roteiro, gente, ele não me desce. Eu não consigo gostar desse roteiro. acho que é uma série que ela traz ali uma fotografia muito bonita, traz algumas questões a serem debatidas de uma forma muito legal. Porém, o roteiro é muito estranho. Eles trazem algumas analogias, que são analogias furadas. Não gosto do jeito que eles tratam algumas relações ali. Mas essa cena do menino soprando o meteoro, meu Deus do céu, gente, eu não consigo esquecer dessa cena. A gente já imaginava que ele iria impedir o meteoro, mas eu não imaginava que ele iria impedir o meteoro soprando ele. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Mano, isso foi muito bizarro. Não rolou. Essa cena é muito bizarra pra mim. O que vocês acharam dessa cena, gente? Vocês gostaram desse voice love? Coloquem aqui nos comentários se eu quero saber a sua opinião. Outra cena marcante que a gente precisa comentar nesse vídeo, dessa vez, uma cena incrível, uma cena emocionantisíssima, é a cena da morte do Isshuan em The Untamed, né, gente? Mano, a morte do Isshuan é uma loucura. Primeiro, a gente tem a morte da irmã dele. Depois, a gente tem ele conversando com o Lan Zhan. Aí ele vai meio que pular ali do penhasco. Só que aí o Lan Zhan segura ele. Aí veio o irmão dele meio que faz uns negócios ali e o Isshuan cai. E aí a gente vai vendo ele caindo lá do penhasco. Cara, essa cena é muito dolorosa, tá? Eu sei que chorou Não fingi que não viveu toda a nossa história. A morte do Isshuan é assim... Meu coração dói só de lembrar do Isshuan morrendo. Meu coração dói muito em lembrar dessa cena. Mas The Untamed, que perfeição é esse boys love. Que boys love sensacional. Ele tem uma delicadeza pra abordar tantos assuntos maravilhosos. Cara, The Untamed é um boys love perfeito. É um boys love maravilhoso. Mesmo sendo um boys love cheio de censura, ele consegue ser uma perfeição. E é isso, gente. Essas foram as cenas marcantes que eu escolhi pra esse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo porque tem várias outras cenas que a gente pode comentar. Principalmente nos últimos boys loves que a gente assistiu. Essa listinha aqui eu fiz antes da gente ter o término de Only Friends. Antes da gente ter o término de Dangerous Romance. Essas séries que estão sendo lançadas aí no momento. mas quando acabar se vocês quiserem eu trago aí um vídeo pra vocês falando sobre cenas desses boys loves porque principalmente Only Friends, gente. O tanto de cena marcante que teve esse boys love meu Deus do céu não tá descrito no papel. Então deixa aí nos comentários o que eu faço pra vocês. Não saia desse vídeo de deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ativar o sininho de notificação pra você ser notificado que vai sair de novo aqui no canal. E se você puder por favor se torne um membro faz como essas pessoas aí da tela me ajudem a estar produzindo conteúdos aqui pra vocês. A partir de R$7,99 você me ajuda muito, muito mesmo e recebe mais de 300 conteúdos exclusivamente para membros no seu celular. E é isso eu vou ficando por aqui um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!